Eu lhe pego, velho! Eu lhe pego, velho! Eu lhe pego, velho! Vai, velho! Pala aqui! Tô rindido! Tô rindido! Tô rindido, velha curuca! Vé ruim! O que que faltou pra aquele pilão matar eu, velha ruim? Mas eu balei aquele pilão, não foi pra pegar você não, viu? Aí você tava no conto errado! E você quer levar eu pra onde? Quando chegar lá na cozinha, eu vou contar você! Na voz, viu? Na cozinha? Sim! Na cozinha é o lugar melhor que tem na casa! Vamos lá? Embora! Vamos lá, mano! Não vai me cortar não! Pra você correr! Seguro, viu? Eu peguei, peguei mesmo, viu? Mas é porque eu quero! Não duvida! Eu só sei você? Mas escuta aí, mas escuta aí! Pra que é aí? Pra que é que você quer eu dentro de casa? Hein, 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 mulher? Hein? Quando chegar lá na cozinha, eu lhe conto, mano! Vai! Será que é pra coisa boa? É, é pra coisa boa! Vai! Não vou não! Vai! Não vai! Bora, velho! O que é, velho? Deixa eu fechar aqui a porta pra que eu lhe diga! Cuidado! O que que tá passando aqui? Não tem não! Não tem não! Guarda aí, escutinho! O que é? Diga logo o que que você tem pra me dizer! Escutinho, filho! Não corra não! Você corre lá e pega! O que que eu tenho pra lhe dizer? Hum! Mané, eu fui atrás de você, mané, pra poder cortar, pra poder jurema, tirar seu cabelo, mané! Não! Tirar meu cabelo? Sim! De jeito nenhum! Esse cabelo aqui! Eu vou deixar ele batendo nos outros cabelos! Não! Eu não corto nunca! Não, mané! Escute! Você não vai pra Natal amanhã? Vou! E que que tem? E que que tem? Escuta aqui! E os cabelos empatam assim! Escuta! Ah! Precisa explicar! Você vai pra Natal amanhã! Você vai fazer a cirurgia do joelho, não é amanhã, mané? É! Aí tem que tirar os cabelos, mané, pra ficar mais bonito, mané! Hum! De jeito nenhum! A cirurgia do joelho! É no joelho! Sim, é verdade! Não é na cabeça! Mas tem que tirar o cabelo! Você acha que os cabelos da cabeça vai empatar do doutor cirurgiar o joelho? Não! Mas a pessoa que tem que sair de casa, decente! Tem que tirar o cabelo e a barba, viu? Pra quê? Pra ficar mais bonito, mané! Hum! Bonito eu já sou! E o seu mané já nasceu bonito! E se ficar bonito demais, não presta não! Tudo demais é veneno! Sim! Mas você vai ter que tirar o cabelo! Não tiro de jeito nenhum! Você tira, mané! Nem um exército! Nem um exército! Não faz isso! E o seu mané tira esse cabelo! Não tiro nunca! A coisa já mostra se você não tira! Se juramos não vai tirar seu cabelo! Eu que me diga uma coisa! Que interesse é esse de você tirar esse meu cabelo? Pro que que você quer ver eu pelado? Pra quê? Pra quê? Porque eu quero que eu tire o cabelo! Já que você não quer tirar, apoia o Juliana! Vai tirar sim! Não tira o Juliana! Não tira! Não deixa tirar! E agora eu vou é dormir! Você vai dormir? Vou! Pois diga, mané! Agora tá se importando é com meus cabelos! Você tira o meu cabelo! Não tira nenhum, cão! Não deixa de jeito nenhum! Besteira tá só tirando cabelo! Ah! Reculou! Quer mais besteira eu vou me deitar ali! Jurema! Ah! Ah Tarita! Vem aqui vocês duas! Vem aqui! Vem aqui! Vamos ver duas! Vem pra que lado ali! Hum! Escuta aqui! Olha eu deixei o equipamento todo aí olha! Sabe pra quê? Hum! Pra vocês tirar o cabelo do seu pai! Que eu falei que ia tirar o que ia mandar você cortar o cabelo dele! Ele deu o maior! Vixe! Achou ruim demais! Ele disse que não tinha quem o exército! Nem o exército fazia tirar o cabelo dele! Porque tem que ir pra natal amanhã e tem que fazer a cirurgia do joio! Tem que ir com o cabelo cortado né? Mas como? Tá muito grande o cabelo! Tá grande o cabelo dele sim! Como é que nós vamos cortar as pés? Não vai deixar? Escuta aqui! Maia disse que ele saiu aqui dizendo que ia dormir! Que não tinha quem cortasse o cabelo dele! Ah! Aí vocês tiram o cabelo dele dormindo! Vocês pegam a máquina e as tensões e vão mais tarde! Porque ele tá dormindo! Lá na sala! Lá na cama! Na sala! Viu? Pronto! Vai lá! Desculpa! Vai ter um sono pesado assim? Tem! Entendi! Ele não acorda não? Acorda não! Vamos tirar o cabelo dele! Bora! Aproveita que eu não deixo não viu! Pronto! Tira agora! Ele disse que nem o exército tirava o cabelo dele! Vamos lá! Vamos lá! Olha a Thalita! Bem que mãe disse que ele tava dormindo! E o bom foi que ele dormiu na porção que dá pra cortar o cabelo! Vamos fazer silêncio! É! Desculpa! Olha! A tomada da extensão é lá fora! Você vai lá botar! Vem o xílio aqui! Me ajude lá! Rápido! E a gente vai e para baixo! Eu acho que ele vai e para baixo! Eu acho que ele vai e para baixo! Vai! Volta aí! Volta aí! Pronto! Pronto? Eu estou a falar... Vai, vai! Tem! Vamos lá! Quando ele se acordar Ele vai dar molesta com mais um talitão Vai Sim Tira aqui em cima Que eu tô perda Pega pela testa Pega ali Tem um sono um pouquinho Agora aqui é um sono pesado O cabelo tá grande Vai pra Natal Fazer uma cirurgia Sim O joelho Aí não quer cortar o cabelo Vai Próximo 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 Oh do céu O que é, galera? Passou um avião aqui, por cima da casa? Se passar eu não vi não Você tá de ódio Ah, pois é um besouro manganga Zoando? Tô bem não, mas não vi não Tinha um besouro manganga Zoando aqui Perto dos meus ouvidos Vai por cima de casa Agora eu tô detendo aqui Não vi zoando de nada, moleque Eu vou dormir Se tiver esse besouro vinho novo Você vê também Tá certo Foi por pouco da lista Guardando Quando temBy nam Suas Aqui e as Có ComBet pronto pronto ficou bom tudo só não vou fazer o pé hoje porque da última vez que eu fiz um pé nesse cabelo deu muito certo agora vamos dizer a mãe vamos a mãe deu certo deu sim mãe ele quase se acordava quando estava tirando o cabelo mas deu certo e ficou bem cortado não deu fé não vocês tirando o cabelo deu não continuou a dormir e o cabelo estava grande viu estava continuando, estava não Thalita já passou do tempo queria viajar Thalita com o cabelo daquele jeito minha filha não não dava certo não só se arrumasse um boneco meu Deus eu trouxe a força minha filha para casa pronto pois não estava cortando estava tudo bem direitinho quando ela acordar quando ele vê a senhora a senhora que ilude com ela ai talvez ela nem perceba também não está indo e defender né está dormindo Thalita é verdade pois é ainda bem que graças a Deus eu dormi bem hoje a velha com o Lucão não vem perturbar eu aqui não não sei vou lá na cozinha saber se ela está lá vou deixar o chapéu ré aqui ei do céu dormi que quase me odeio dormir agora ali foi sono viu minha velha obrigado por você não ter ido lá me azucinar e o cabelo mamê? e o cabelo? e tirar o cabelo? eu não tiro nunca eu não tiro nunca? eu não tiro nunca como de salsete eu não tirava meu cabelo eu sou homem para dizer uma coisa e botar atrás não minha filha depois que eu que eu vou botar para dentro eu não cuspo não viu certo após pega esse espelhano ai seu cabelo ai quem tirou? quem tirou? quem tirou? foi Jurema Jurema? eu não disse que ela ia tirar seu cabelo? eu também já estava doido para tirar ou ai não disse que ela tirava não? foi beijo